E aí, DJ Kenneth, tu é o brabo por quê, meu baú? Tá deixando aspirar com sede? Tu é mau, hein, Fih? Tu é mau, Fih? Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do DJ Mau Vou botar a cabecinha, vou botar a cabecinha, tu não vai reclamar Vou botar a cabecinha, vou botar a cabecinha, tu não vai reclamar É lá dentro, lá fora, é lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro É lá fora, é lá dentro, lá dentro, lá fora, lá fora, lá fora, lá fora É assim que elas brilham, que elas perdem toda hora É lá dentro, é lá dentro, é lá dentro, é lá fora, lá fora Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do DJ Mau Vou botar a cabecinha, vou botar a cabecinha, vou botar a cabecinha, vou botar a cabecinha, tu não vai reclamar É lá dentro, lá fora, é lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro É assim que elas ganham, que elas perdem toda hora É lá dentro, é lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá fora É lá fora, lá dentro, lá dentro, lá fora